A total liberdade de um único indivíduo, qual preço temos que pagar quando o indivíduo se acha totalmente livre para fazer absolutamente, totalmente o que ele quiser? Eis a pergunta, e aí vem aquilo que eu chamo do paradoxo de monarque, o monarque que pertenceu ao Flow Podcast, que quase acaba com tudo, arruina, de certa forma, a vida do Igor Trescar por conta da burrice, da besteira que ele disse em defesa de uma tal liberdade ou totalidade da liberdade, você pode fazer o que quiser, quando quiser, como quiser, com quem quiser e por aí se vai. Mas espera lá, a própria natureza exige de nós determinados tipos de comportamentos a saber, se você vai para uma selva, ainda que sozinho, sozinha, e lá acampe embaixo das frondosas árvores, você vai terá, você vai ter, você terá, terá que obedecer algumas leis, algumas regras naturais, senão você morre. A verdade é essa, inclusive a lei do silêncio. Se a pessoa vai acampar, vai para o meio da floresta e chega lá e faz barulho, vai chamar a atenção de predadores, de prováveis predadores, e ela pode perder a sua própria vida. Pois tem elementos que vivem no meio da nossa sociedade que acham que eles podem falar o que quiserem, repito, podem fazer o que quiserem, e não é assim que funciona. Viver em sociedade, em coletividade, exige obedecer leis, obedecer normas e regras que foram estabelecidas com base em comportamentos. E vamos lá. Aqui, como eu disse na live anterior, eu trago o livro A Quinta dos Animais, numa tradução do português de Portugal. Aqui no Brasil, Brasil, a tradução do título é A Revolução dos Bichos, de George Orwell, tá? Quem não leu ainda, George Orwell, eu recomendo. Essa leitura não pode passar batido, mas vamos lá. Eu quero trazer aqui uma informação importantíssima para abordarmos esse assunto em pauta, que é justamente logo no início do livro que vem algumas reflexões acerca de A Quinta dos Animais ou A Revolução dos Bichos. Aqui, nesse livro publicado pela editora Antígona, lá de Portugal, na página 5, diz assim, Quando um personagem de Dostoiévski concluiu um longo discurso, observando que as suas teses, embora tivessem partido do princípio da liberdade total, repito, da liberdade total, partindo do princípio da liberdade total, havia levado à completa tirania, sem que por isso deixasse de ser inteiramente lógicas, ele deu-nos o fio condutor da nossa época. Aqui o comentarista, vou assim chamar, está falando acerca do livro Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Um livro muito bom, que eu super recomendo também. E ali tem um personagem chamado Raskolnikov, que é o personagem central, é o protagonista do livro Crime e Castigo. Ele desenvolveu uma tese como estudante de direito que vale a pena você cometer determinados ilícitos, contanto que seja para o bem da coletividade. É meio uma tese de John Nash, que foi representado ali, a história que foi representada no filme Uma Mente Brilhante. Então, é meio que isso. Quando você pensa no coletivo, você acaba se beneficiando e beneficiando os outros. Aqui não. O Raskolnikov apresentou uma tese e essa tese, obviamente, não tinha lógica. No fim, apesar de toda lógica aparente, ela culminaria em um erro grave e fatal. Portanto, se você dá essa total liberdade a um indivíduo que se propõe a viver em coletividade ou na sociedade, ele vai trazer um prejuízo, de certa forma, para alguém. Foi o caso do Monarque. E aí, eu faço a pergunta, deixa eu só dar uma olhada aqui no chat rapidinho, para ver se está tendo algum gap aqui na minha transmissão. A quem devemos essa pérola da sociedade, esse paradoxo de Monarque? A quem devemos? Devemos, claro, ao advento da tecnologia, ao advento da internet, que deu voz ou vozes a muita gente, inclusive imbecilizada, muita gente idiotizada, muita gente desprovida até de senso comum e que tenta ou se mete a interpretar questões que elas não dominam ou que elas não conhecem. Então, quando o Monarque, ele dá suas opiniões com base nos seus achismos, naquilo que ele pensa, na leitura que ele faz de mundo, diga-se de passagem, com a mente cheia de fumaça, a fumacinha daquela plantinha e ainda por cima alguns goróis, e aí fica difícil. O raciocínio de uma pessoa sem conhecimento de causa, ela lúcida já é complicado, imagine, cheio de erva na mente e ainda com as cachaçinhas por cima. Então, esse complexo, ou melhor, esse paradoxo de Monarque, o que foi? A quem devemos? Devemos, justamente, ao advento das redes sociais, ao advento da internet, que deu voz e vez para um monte de gente que não sabe o que diz, em absoluto. Não tem fundamentação, não tem base nenhuma, apenas solta ali as suas pedradas. E no caso do Monarque, como ele estava com a ferramenta poderosíssima, que era o Flow Podcast, ele acabou aí se complicando e sendo banido, inclusive aqui da plataforma, aqui do YouTube e de outras redes sociais também, o preço que ele está pagando esse aí. Mas, mesmo assim, não se alegre, porque ainda tem muita gente imbecil falando o que não deve, falando pelos cotovelos, falando besteira e se dizendo no direito, porque elas têm liberdade constitucional de manifestarem as suas opiniões, que não é assim. Atenção, é liberdade com responsabilidade. Eu devo dizer, na hora certa, a coisa certa na hora certa, respeitando os outros. Não posso simplesmente achar que você deve dar... Inclusive, foi pauta aí que o monarque defendeu, você dá voz aos... Deixa eu usar um termo aqui... Aos nazistas, vou falar assim por conta do algoritmo, lá do austríaco, do bigodinho. Então, você dá voz e vez aos nazistas para que eles se expressem. E aí, através disso, você consiga entender quem é que tem esse tipo de pensamento. Uma burrice de um tamanho aí sem igual. Porque quando você dá voz a imbecis para que eles falem, eles acabam convencendo outros imbecis. E, às vezes, os idiotas são maioria. E aí é que está o problema. Então, se você deixa um imbecil que é na xista, vocês estão entendendo aí, troque o x pelo z, tá? Um imbecil que é na xista, se você dá voz para ele, o que é que ele vai fazer? Ele vai convencer outros imbecis iguais a ele, a de que ele está certo e pode partir. Então, o monarque falou uma verdadeira besteira, né? O paradoxo de monarque. É uma verdadeira besteira. Então, como o personagem ali, o Raskolnikov, do livro Crime e Castigo, de Dostoyevsky, e que criou aquela tese, achando que aquela tese iria dar jeito na sociedade, e, claro que não, assim também é o paradoxo de monarque, né, gente? Então, atenção, vamos ter responsabilidade com aquilo que a gente diz, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente defende, porque tudo tem um limite, tá bom? E para que eu viva em sociedade, eu tenho que respeitar o direito do outro. Respeitar o direito do outro significa aceitar as suas opiniões também e não ficar querendo que todo mundo diga o que quiser, faça o que quiser, a hora que quiser, com quem quiser, onde quiser, porque não é assim. Vocês já pensaram se dentro de uma aeronave, dentro de um avião, por exemplo, ou de um ônibus, uma pessoa começa, resolve querer gritar, ou ficar cantando alto, ou botar o som dele, o rádio dele no volume máximo, ou fumar, né? Fumar ali, ficar fumando não é meu direito, eu quero, eu gosto, quero fumar, e todo mundo... Não é assim que funciona, tá? Em sociedade, não é assim que funciona. Temos que obedecer limites, inclusive dentro da nossa própria casa, com a nossa própria família, temos que respeitar o espaço do outro, tudo com responsabilidade e com disciplina. Tá certo? Vamos lá agora rapidamente, rapidamente, que eu não vou demorar aqui, é para o chat. Quero agradecer a Drica Marinho, muito obrigado. Odilon, canal Odilon aí, gente, parceiraço nosso, Lucas Odilon. Bom dia, Josélia Schork, Abigail Zucco, muito obrigado. Tem um tal de homem de Deus aí, falando não sei o que, que foi excluído, deixa eu ver o que foi que ele falou aqui. Esse homem de Deus, né? Ele falou alguma coisa aí que a moderação, eu saí do corpo e lutei com um demônio, todo couro de jacaré. Raphne, se prepare para o fim da vida, rapaz. Ô homem de Deus. Acabei de falar de idiota, você aparece, né? É complicado. Falar de idiota aparece. Fazer o quê? Deixa eu ver. Eu saí do corpo e lutei com um demônio, todo couro de jacaré. É, devia ter feito bolsa, né? Porque couro de jacaré é caro. Aí você devia até aproveitar do couro do demônio e ter feito umas bolsas aí, sapatos, né? Um cinto de couro de jacaré. E aí ia fazer sucesso. Pode ter certeza. Deixa eu ver mais o que ele comentou aqui. Um tal de homem de Deus, viu? Imaginem se não fosse. Vamos lá. Ah, ele repetiu várias vezes. É, copiou e colou. E mandou me preparar. Ô couro de jacaré. Ô couro de jacaré não, homem de Deus. Você está preocupado se eu for para o inferno, né? Por que você está preocupado assim comigo? Você me conhece? Você está tão preocupado de eu ir para o inferno. Eu não estou. Você está? Eu não estou. Está certo? Você está cheio de preocupação, né? Você tem alguma coisa investida em mim? Não tem. Agora, o pior é se eu for para o inferno e você for também. Não é verdade? Mas é cada uma, gente. É falar de idiota, parece que aparece assim, vai brotando. Olha aquilo que eu disse, hein? Se você der voz à idiota, ele vai convencer outros idiotas de que ele está certo. E aí, uma pequena minoria de pessoas que pensam, que raciocinam, essa pequena minoria vai ser prejudicada. Entendendo bem que vocês são inteligentes. Aí apareceu esse tal de homem de Deus aqui dizendo que lutou com um demônio com couro de jacaré. E mandou me preparar para o fim da vida porque eu estou mais próximo do que nunca, né? Porque cada dia, cada minuto que passa, nunca é mais. É sempre menos. Tem um poema aí chamado O Relógio. Cada minuto que passa, nunca é mais. É sempre menos. Eu já estou fazendo 58 anos, então, já dobrei o cabo da boa esperança. Pronto. Agora, esse camarada está preocupado se eu vou para o inferno ou se eu não vou. Olha só que situação, hein? Aí foi o que eu falei aí, você, couro de jacaré, o pior é que se eu for, você for também. Eu vou dizer, e aí, couro de jacaré, está vendo você? Você está aqui também. Vamos lá. Gente, é cada uma que parecem duas, como diz o Carpano, né? Cadê aqui? Aqui, voltando, quero ver o chat. Quero ver o chat aqui para eu comentar. Interessante, né, gente? É bacana. Está vendo vocês? Aí a moderação cortou aqui logo o couro de jacaré. O couro de jacaré, estava falando demais, a moderação falou aí, por quê? Porque é tão... Se você copia e cola a mesma mensagem, o sistema vai entender como spam e a própria pessoa vai ficar prejudicada. Viu, couro de jacaré? Você fica preocupada e você pode ser prejudicado repetindo, colando, copiando e colando. Fica atento, rapaz. Ai, ai, ai. É só... É o Giovanni, é o tal de Giovanni Luiz, é o teu tal de Giovanni Luiz aí que é apaixonado por mim. Rapaz, eu não gosto... Tenho nada a ver com quem goste, hein? Atenção, agora eu não gosto. Viu, o Giovanni Luiz? É apaixonado por mim, né? É apaixonado, aí muda o nome, aí bota fake, né? Homem de Deus, homem de Deus. E é tirado a teólogo ele, hein? É o couro de jacaré. É o Giovanni couro de jacaré. Pronto, vamos lá. Ele está preocupadíssimo se eu vou para o inferno ou não. Ai, Jesus. O couro de jacaré virou bolsa. Ele ande mazane aí falando. Gente, não dá para destacar os comentários de vocês, porque eu estou no... direto do celular, tá? Não estou no strunhardi. Então, eu tenho que ler aqui no outro celular, até para eu estar respondendo, que aqui aparece para mim, mas fica pequenininho. É o Giovanni Zé Jacaré. É. É o Zé Jacaré. Mas, rapaz, eu vou te contar, viu? Pois é, Leandra. Leandra Amaral. É isso aí. Parece que é um negócio assim, né? Começa a falar de idiota, parece que ele surge do nada assim. Eis-me aqui. Canal do Odilon. Ele saiu no braço com a cuca? Ah, é verdade. É verdade. Ele está assistindo, assistiu muito o Sítio do Picapó Amarelo e agora com a Globoplay, né? Tem a Globoplay que passa tudo isso aí. Rock Santeiro, Sítio do Picapó Amarelo. Olha eu fazendo propaganda aqui da Globoplay, né? É. Passa tudo isso aí. E ele deve estar assistindo de novo a cuca, né? Que ele disse que lutou com demônio com coro de jacaré, ele disse. Ah, meu Deus do céu, vou te contar, viu? William Sorvete diz aqui, deve ter algum distúrbio mental. Eu estou falando aqui sobre o paradoxo de Monarca e aí ele aparece. Né? Né? Desse jeito. Priscila Moreira, minha amiga. Grande abraço aí, Priscila Moreira. Diga a seu esposo aí, mande um abraço. Bem-vindo ao canal Voda Cruz. Obrigado, obrigado. Plínio Vinícius Martins. Será que ele é da igreja do Gleison Góes? Olha, se não for, está bom de ir, né? Ou para Dinadir, ou então para o do Chico, né? Do Chico. Do Chico. É que está abrindo a igreja. O Chico está abrindo a igreja. Ele vai para lá. Aliás, não. Então, ele é defensor do Chico. Ele é defensor do Chico. Ele é moderador, inclusive, no canal do Chico. Então, ele defende o Chico. Na igreja do Chico, ele já está. Então, pronto. Ele é membro da igreja do Chico. Vamos lá? Será que ele... Do Gleison. Aqui, Simone Coelho. Obrigado. Drica Marinho. Nossa amiga direto de Fortaleza. Nicole. Obrigado, Nicole. Bom dia. Fábio Gueren também. Muito obrigado. Ana Alice Gonçalves. Desperta Povão. Muito obrigado. Muito obrigado aí, gente. Maria Geralda. Muito obrigado. Janeide Maria Barros. Neide. Muito obrigado. Olha o Desperta Povão. Está na escuta. Obrigado. Gente, é isso aí, né? Até aqui. Não preciso passar mais disso. Quem pegou aqui já no final, volta aí que eu trago a mensagem, eu comento o tema proposto para essa live, tá? Eu volto a qualquer momento com mais informações, provavelmente nesse mesmo formato. Quero ver se eu ainda faço umas três lives hoje aqui para vocês no canal e vamos nessa. E não esqueçam o canal O Investigador, tá bom? Canal O Investigador. Procurem aí, vocês vão ver minha foto de perfil, de óculos escuros, quem não conhece, na busca aí em cima do YouTube O Investigador. Se inscrevam lá, que é o nosso canal secundário. Eu botei... Não, tá certo aqui. Se você tivesse botado... A câmera tá... Acho que tá certo. Então é isso aí, gente. Tá tudo bacana. E tendo dito isto, um beijo no coração. Deus abençoe vocês. E o couro de jacaré aí. Fica atento, o couro de jacaré, viu? Atenção. Acorda pra vida, né? Acorda pra vida, rapaz. Atenção. Obrigado, gente. Beijaço, hein? Vamos lá. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Muito obrigado e com licença.